Já estamos gravando, já estamos gravando. Gente, a gente está aqui hoje com uma presença super, mega, hiper, especial, que é a nossa Rita Cadillac, querida. Tudo bom? Tudo bom, linda. Como é que está? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Você vai para a Fazenda? Quem me dera, né? Eu acho que rola uma campanha, porque eu ia gostar muito. Eu também, mas eu acho que rola uma campanha ao contrário. Não leve Rita Cadillac para a Fazenda. Eu, assim, leve Rita Cadillac para a Fazenda. Aí, neguinho, não leve Rita Cadillac para a Fazenda. Gente, mas no Twitter as pessoas falam que querem te ver. Eu também acho. Acho que a maioria dos meus seguidores super toparia. Mas ninguém me quer na Fazenda. Pelo amor de Deus, né? Vamos pimpar. Só que a gente tem que ligar, Lelê. Pega lá o telefone. Pelo amor de Deus. Eu vou de joelhos. O que você está fazendo atualmente? Trabalhando que nem uma maluca, graças a Deus. De... fazendo... Fazendo show, né? Continuo fazendo show. As pessoas imaginam que não, mas eu continuo fazendo show. Trabalhando, viajando, fazendo show, fazendo filme. Agora vai ter um novo filme, né? Que é o Serra Pelada. Isso. Pois é. Aí a mama vai fazer o papel da Rita, porque é impossível a Rita ser a Rita há 30 anos atrás, né? Fica difícil. E qual que é a sua opinião sobre a mama de Rita? Eu acho que ela tem um corpo bonito. Tem. Muito. Eu acho que ela dança pra caramba. Verdade. Agora, eu digo assim, eu adorava a mama, mas de repente ela surtou dentro daquele negócio lá, ficou louca. Ficou louca, pirou, capotou, desceu na maionese, foi tudo. Aí eu passei a odiá-la. Bem-vinda ao clube, né? A gente não é lá. Mas é aquele negócio. É aquela que tava vendo o tal do programa, né? Então aí a gente... Mas ela como atriz pode sair bem, né? Ela como Rita Cajulaca, eu tenho certeza que ela vai sair muito bem. E é aquele negócio, eu não posso falar nada dela, eu não a conheço pessoalmente. Então eu não posso falar nada dela. Eu posso falar assim, como aquela que tava vendo o programa e que viu que ela surtou, que ela pirou, aí passou a não gostar. Mas ela, pessoalmente, eu não tenho nada contra ela. Você vai conhecer? Você já conhece, não? Não vou conhecer, né? Agora eu vou ter que conhecer. Ela tem uma personalidade muito forte, né? Mas eu também, então, vai ser muito legal. Você gosta de Big Brother? Você gosta de reality? Eu adoro. Eu fico lá vendo, eu passo madrugada nele. Todos eles? Todos. Todos, todos. Bem-vinda. Fazenda. Eu adoro. Aí eu fico reclamando. Converso sozinha, converso com eles, bato, faço. Pra quem você torcia nesse último Big Brother? Eu não tenho a dúvida que era pro Jonas ou então pro Faialzinho. Não, Faialzinho. É porque eu sempre achei ele um bom menino. Eu acho. É. Ele tem uma cara de anjinho, de ser um bom menino, de ser um bom filho. E o Jonas, só por um motivo, por uma coisa que ele falou. Que ele fazia tudo pela mãe dele. Que ele tava ali por causa da mãe dele. Porque aí aquilo me sensibilizou. Então eu era só fã número um dele. Eu pensei que fosse porque ele falou que enchia as duas mãos. E você viu o vídeo dele? Não, não vi ainda. Nenhum, nenhum. Nenhum deles. Não vi, não vi. Ah, eu também não. É tudo de bom ponto com ponto com. O do Yuri também. É tudo de bom. Ah, vi. Olha, com todo respeito. É tudo de bom. É tudo de bom ponto com ponto BR. Ponto com pontos e pontos. BR 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 BR. Não vi, vou vê-lo. Você tá namorando, Rui? Eu tô. Há muito tempo? Não, é assim. É um romance que veio de uma amizade. Através de amizade a gente acabou rolando e tá rolando. E ele é conhecido? Não, não é do meio. Ele é dono de restaurante lá no Tatuapé. Passar fome eu não passo. Que bom, gente. Eu adoraria namorar um dono de restaurante. Porque tem duas coisas que eu adoraria namorar. Se eu não fosse casada, obviamente. Dono de restaurante e médico. Porque se tem duas coisas que eu faço é comer e ir pra médico. E gasta. Não, médico eu não vou. Mas o restaurante eu adoro. E principalmente porque eu posso ir pra cozinha lá do restaurante e fazer meus testes. Você gosta de cozinhar? Adoro. O que você gosta de cozinhar? Tudo. Menos doce. Doce, eu sou péssima pra doce. Eu não boto açúcar. Já viu alguém fazer doce sem açúcar? Sou eu. E ele é ciumento? Nem um pouco. Não tem chame. Você pode fazer show, pode fazer filme, pode fazer o que... E ele também. Pode fazer o que ele bem entender. Nós somos assim um casal moderninho. Assim que é bom, né? Porque aí dura. Porque ó... Você já... Respeita o espaço do outro. Hoje eu tô afim, legal. Hoje eu não tô afim. Vou passar dez dias viajando, ótimo. Aí quando você volta, legal. Você já elimina 60% dos motivos de estresse, que geralmente é ciúme ou... É a pior coisa que tem. Minha mãe fala isso. Cueca, a partir da separação dela, só em cima da cadeira. Dentro da gaveta, jamais. Mas... Eu também estou nesta. Né? Melhor coisa. E ele também não quer calcinha na torneira do chuveiro. É muito bom, é muito bom. E você continua fazendo show. Eu lembro na época que a Sula fazia show pra... Ela era a rainha dos caminhoneiros e você fazia show em presídios, em cadeira. Eu tenho gostado que foi assim. O empresário nosso, na época, era o Luiz Andrade, que ele começou com as melindrosas, depois ele passou a ser empresário da Grete, depois ele passou a ser empresário de Rita Cadillac, depois ele foi pra Sula, depois ele voltou pra Rita Cadillac, depois ele voltou pra Sula. Então, nós passamos por todas as etapas. Eu já fui rainha de caminhoneiro. Ah, você foi de caminhoneiro também? Eu já, já fui. Há muitos anos atrás. Entendeu? Aí eu já fui, aí depois, madrinha do sistema carcerário do Carandiru. Esse foi o único que ninguém tomou meu título. Ninguém quis esse título. Ninguém quis. É o título que ninguém quer. Mas era muito legal, não era? Muito legal. É muito legal. Eu sinto falta disso. É que hoje em dia se tornou uma coisa inviável de você fazer show em presídio. Até mostrou no Carandiru, né? Mostrou um show seu. O filme é. Isso. No filme. Aquele show foi. Mas é... Só que ali já era cinema, né? Não tinha aquele B, aquela garrafa. Não existia. Aquilo foi piração lá do Héctor. Mas tudo bem. Mas eu fazer show, beijar no bumbum, isso aí eu digo que eu quero ir pro livro dos recordes. Porque não tem mulher que ganha tanto beijo no bumbum que nem eu. Você acha que hoje alguém tá tomando esse posto, assim, mais jovem? Não sei. Se tiver, eu acho muito legal. Porque... Apareceu na mídia, não apareceu? Uma menina, uma loirinha. Não vi essa. Não sei. Juro. Juro. Quem que você gosta... O que você gosta de ouvir ou de ver? Quem que você gosta de ver dançar que você fala que é muito legal? Tem? Dançar? Por exemplo, alguma mulher, fruta, alguma... Olha, eu não tenho nada contra as frutas, não. Não tenho nada contra, não quer dizer que tem a favor, né? Então, gente... Eu acho assim, eu acho que elas deveriam só pensar um pouquinho. Se alguma delas conseguir ter pelo menos metade dos 38 anos que eu tenho de carreira, eu já tô feliz. Vai virar mulher maracujá de gaveta, no caso. Porque elas não se cuidam, elas não são bonitas, tão bonitas. É o que é o negócio, não, eu acho que sim, não, eu sou bonita. Não, mas o que eu quero dizer é que não se... Não super... Bom, é quem sou eu pra julgar, né? Mas essa coisa de se expor, se expor, se expor, se expor, aí sobe, né? Aí sobe. Porque não tem talento, eu acho. Eu não sei do que que é, mas eu digo assim, se elas conseguirem pelo menos metade dos 38 que eu tenho, então... Eu gosto da mulher filé. Mulher filé, eu acho que vai. Mulher filé é bacana. É porque ela não é fruta. É aquela louca que falou o negócio de cartão, de... Mas agora não faz mais o cartão. Ela é louca, né? Mas ela canta de verdade. Ela canta. Ah, ela canta? Canta de verdade, ela tem voz. Porque é assim, não é assim. E ela tá com um produtor bacana, ela tava trabalhando com catra. Mas você sabe que todo mundo é doido, é assim. Quando eu dançava, eu era só bailarina. É. Chacrinha. Isso. Aí o Luiz Andrade, esse louco que, Deus me perdoe, faleceu agora há pouco tempo, ele falou assim, você vai cantar. Porque ele tinha brigado com a Grete, que ele antes era empresário da Grete. Aí ele brigou com a Grete, sei lá o quê. Aí ele falou assim, eu vou inventar outra louca. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você vai cantar? Eu falei, eu não sei cantar. Ele falou, não precisa cantar. Só geme. Eu falei, também geme, eu não sei. Então dançou, né? Aí fomos pro estúdio, tá? Então é aquele negócio, eu não tenho uma baita voz. É uma voz pequenininha, mas é afinadinha, tudo bem. E com todos os recursos que existem, é claro que todo mundo canta. Hoje em dia todo mundo canta. Até o latino canta, né, gente? Então vamos lá. Tem aquele negócio, eu assumo, eu não sou cantora. Eu sempre falei, não sou cantora. Inventaram que eu era cantora. Então vamos lá. Mas geme, eu também não sei geme. E deu certo, né? Graças a Deus. Não sei, sabe geme, Rita? Eu não, ué. Eu só sei geme, eu acho que na hora H. Na hora H eu não vou ficar gravando pra ver como é que é que eu fiz de amendo, pô. Eu não sei gravar lá no estúdio. Ai, ui, ah. Não sei fazer isso. Eu acho que fica tão artificial que eu não... Eu falo logo, não faço. Você viu essa história das paniquetes? Que raspar a cabeça de uma paniquete, assim... Eu achei... Por raspar? Eu acho loucura, me desculpa. É violência, não sei lá, gente. Eu achei violência. Não, eu não acho já graça. Eu não acho legal isso, eu não acho. Eu não acho que não tem nada a ver. Porque o Chacrinha podia brincar com a gente, zoar com a gente, zoava com todo mundo. Mas não chegava a agressão. Porque pra mim isso aí é uma agressão. Então, pra mim também foi. Aí ela falou, nossa, mas tá tudo bem. Gente... Ela ganha legal pra isso. O quê? 200 reais por semana? Não, elas ganham publicidade, né? Não, mas ganha legal. Participação. 200 conto por semana. É 200 conto por semana. Me perdoe. Ah, mas eu acho que o que vale é elas estarem aparecendo na TV, né? É pra elas. Ah, não. Mas lindinha por 200, lógico. O que eu não imagino? Vai pagar bem. Quer raspar? Paga bem. Paga pelo menos o salário da Carolina Dickmann na novela, né? E olha, não. Se eles... Assim, não que eu ache certo, mas se eles dessem uma contia, pelo menos. Entendeu? Não, eu não acho legal, sabe? Eu não acho legal. Eu acho que isso aí já é uma agressão. Como aquelas brincadeiras que eles fazem lá, eu acho que isso já é uma agressão. É, né? Porque eles gostam de combar a Chacrete com o Paniquete. Não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que seria mais pra Faustão. Seria um pouco mais pra Silvio Santos. É que eu acho que foi o primeiro grupo de meninas, né? A dançar num programa. Não, foi antes. Teve? Teve. Tinha. Do Chacrinha teve? Não, teve. Antes do Chacrinha? Tinha. Não, antes do Chacrinha. É isso que eu quero dizer. Foram as primeiras meninas do Chacrinha. Foi Chacrinha, Bolinha, né? Veio por aí. Teve Raul Gil, não sei o que lá. Mas eu acho que começou a ficar mais ou menos assim foi o Luciano Huck. É. E o Faustão, né? Que começou a botar lá também as meninas lá. O Luciano eu ainda acho mais legal porque o Luciano ainda marca um pouco mais as meninas. Ele tem mais... São menos, bem menos, óbvio. Mas é mais marcante. Você sabe quem é quem. No Faustão ainda tá faltando. Eu acho que essa semana eu vi, domingo, o Faustão até ele chamou uma e foi dançar, não sei o que lá, samba, outra vez, dançou jazz. Eu acho isso legal porque marca até a imagem da menina. Imagina, eu tenho 40... É como a gente, né? Eu lembro disso, uma pantera para Rita Cadillac, super lembro. Era sagrado. A pantera todo mundo sabia. É a Rita Cadillac. Se tivesse na cozinha escutando, taram, taram, pode ir na sala que era a Rita Cadillac. Eu lembro disso hoje. Era a Fátima Boa Viagem, Fernanda Terremoto. Então, cada uma tinha mais ou menos um gênero para dançar e marcava aquilo. Era uma delícia. E não era nada agressivo e não era nada humilhante. E muito pelo contrário. Era muito legal, era muito legal. Eu gostaria até de ser hoje, que o Chacrinha fosse hoje vivo e eu estivesse começando hoje. Do jeito que anda a publicidade, do jeito que anda a mídia. Eu gostaria hoje. Eu estaria ganhando dinheiro pra caramba, fazendo comercial pra caramba, estaria na fazenda pra caramba. Estou zangada. Querida, acabou. Acabou. Que dó, não doeu nada. Não, não dói. O que é que ia doer? Imagina. Não é nada, é uma delícia. E não precisa nem gemer. Tá vendo que bom? Isso é que é bom. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.